A mortalidade infantil no Brasil caiu pela metade nos últimos 23 anos. Segundo pesquisa do IBGE, com dados do Censo Demográfico 2022, a mortalidade infantil, que abrange a morte de crianças com até um ano de idade, recuou de 28,1 óbitos por mil nascidos vivos em 2000 para 12,5 óbitos por mil nascidos vivos em 2023. As primeiras projeções de população do IBGE também revelam que esse número vai recuar para 5,8 óbitos por mil nascidos vivos em 2070. Como o estudo é feito a cada década, os dados ajudam na construção de políticas públicas. A gente tem censos a cada 10 anos, no último foram 12 anos entre o Censo e o outro, e as populações ano a ano. A gente precisa disso, porque a população, e ela desagregada por idade e sexo, elas são o ponto mais importante para se fazer uma política pública, para você entender como é que está a sua população, qual é o seu foco, como é que são as crianças, os adultos, os mais velhos, e como é que você atende essa população. Dados do Ministério da Saúde também revelam que em 2023 o país registrou a menor taxa de mortalidade infantil e fetal por causas evitáveis dos últimos 28 anos. Foram registradas quase 20 mil mortes, o menor número da série histórica desde 1996. E o aumento da esperança de vida já veio há algum tempo. Isso por quê? Porque a gente tem ganhos, ganhos de anos de vida em todas as cidades. Isso com o avanço da medicina. Você reduz a mortalidade infantil, isso ao longo dos anos, desde 1940 a gente já está reduzindo a mortalidade, e começam a reduzir muito a mortalidade infantil, que ela tem como as principais causas. Causas evitáveis, como água potável, redução de esgoto a céu aberto, ou seja, infecções, as crianças morreram muito por infecções. Então a gente tem uma redução da mortalidade infantil, que a gente continua tendo, e a gente tem ganhos em todo o período de vida. E com isso a gente tem um aumento da esperança de vida, e esse aumento da esperança de vida continua sendo projetado pelo IBGE nessas projeções de população. Medidas de assistência social, como o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e o programa Bolsa Família, ajudam a reduzir a mortalidade infantil no Brasil. Isso já está mais do que comprovado, sabe? Que quando o repasse de recurso que o governo federal faz para essas famílias melhora a segurança alimentar, isso tudo tem um impacto na mortalidade das nossas crianças. Para a Organização das Nações Unidas, a mortalidade infantil poderia ser reduzida em mais de 70% com medidas preventivas, como saneamento, educação, higiene e acompanhamento das crianças desde o nascimento. Políticas que voltaram a ser adotadas pelo governo federal. Dentro do programa Bolsa Família, hoje nós temos pela primeira vez na história do programa que foi uma determinação do presidente Lula, que foi exatamente de criar o benefício de primeira infância. A partir do momento que nós criamos esse benefício de primeira infância, nós temos uma ordem de 9.359.309 crianças, sabe, nessa faixa de 0 a 6 anos, que são oriundas de famílias do Bolsa Família, que são beneficiárias do programa Bolsa Família. Nós temos, além disso, o benefício gestante, nós temos o benefício nutriz, que toda família que tem uma criança de 0 a 6 meses recebe um valor a mais, sabe, e nós temos o benefício variável familiar, sabe. E isso, quando a gente junta todos esses benefícios que envolvem de uma forma ou de outra essas fases da infância, nós temos uma ordem de 25.414.550 crianças que são olhadas dentro do programa Bolsa Família. Isso tudo impacta na diminuição da mortalidade infantil e no aumento da segurança alimentar.